E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre desapego com relação aos livros, tá? Como nós podemos nos desapegar desses objetos materiais que muitas vezes nos prendem, né? Nós temos aquele apego exacerbado, como nós podemos nos desapegar mais deles, né? Como podemos fazer isso? Sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma coisa é você ter apego e outra coisa é você ter cuidado, beleza? E isso é interessante de ter que iniciar, porque uma coisa é você ser apegado e outra coisa é você ter cuidado, beleza? Bom, espero que vocês já consigam aí acompanhar a minha linha de raciocínio. Mas enfim, antes da gente começar mesmo, peço que você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram. Enfim, posto vídeo aqui toda segunda e quinta, por hora. Por hora eu vou manter assim, mas vamos ver mais pra frente como será, né? Mas enfim, eu espero muito que você goste do que encontrar aqui nesse canal, porque aqui eu falo sobre livros, livros católicos, livros clássicos, e é uma alegria estar aqui mais um dia gravando pra vocês. Fechou? Bem, agora vamos sim começar. Bem, qual é a diferença então entre apego e cuidado? Olha, uma coisa é você ter cuidado com relação aos livros, tá? Uma coisa é você adquirir um livro, por exemplo, um livro caro, ter todo aquele zelo, né? Normal, natural. Você tem um livro, você gosta ali de mantê-lo no lugar. De crianças, por exemplo, gosta de manter no alto, gosta de ter aquela limpeza, cuidado, cuidar da manusear, enfim. Isso é um zelo que você tem, né? Ou até outros livros que não são tão caros, mas você gosta de manter, de cuidar ali, porque são importantes pra você, são objetos que você usa na leitura frequentemente ou tão não frequente, mas que você gosta de ter aquele zelo e cuidado. Isso é diferente de ser apegado, tá? Apegado. Normalmente a gente percebe quando uma pessoa é apegada, quando ela realmente não se vê sem aquele livro ali, entende? Basicamente é isso. Se você não se vê sem isso, se você não imagina que o seu livro possa ser danificado de uma forma ruim, quase por completo, que dê perda total, algo assim. Se você não imagina vivendo sem um livro, por exemplo, entende? Sem aquele exemplar na sua estante, se você não se vê, se você não se vê sem aquilo, você não... Talvez você nem leia direito, você nem manuseie direito com medo de danificar. Isso é um apego, tá? Então é interessante que a gente faça essa diferenciação pra que também, né, ao falar aqui sobre desapego, eu não tô querendo dizer que você pode deixar os seus livros todos esparramados pela casa, que não tem problema cair no chão, que não tem problema sujar, não tem problema fazer isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tenho zelo pelos meus livros, eu gosto de cuidá-los bem. No presente momento, eu até tô menos zelosa, porque eles não tão na minha estantezinha, eles tão ali na mesa. Mas, assim, é algo que a gente precisa trabalhar em nós esse desapego com relação aos livros, por quê? É interessante a gente parar pra pensar que a vida é muito passageira, né, correto? Então você gosta de ler, e eu gosto de ler também, você não é o único. Mas, embora a gente goste, a gente tenha esse amor pela leitura, goste, realmente tenha esse hábito, acha que isso realmente é importante, tem um valor grande na sua vida, a vida é muito passageira e não se resume a livros. A vida não é um livro, né? E a vida, ela consiste em sair dos livros, inclusive, também, né? Então é interessante que você pense, e eu te convido a pensar, assim, mesmo que você não seja apegado às livros, mas se você é apegado a qualquer outra coisa, terrena e material, que a vida é passageira, que amanhã você pode não estar aqui. Não é? Não é assim que funciona? Pra morrer basta estar vivo, não é? Então, veja, o que vai adiantar você ficar apegado a coisas que vão ficar aqui quando você morrer, não é? Isso é uma reflexão dura. Ah, marido, ah, você está sendo muito dura e muito radical falando isso. Sim, de certa forma é realmente duro pensar na morte algo bem difícil, não é? Mas é algo que acontece. E você vai ficar extremamente apegado àquela coisa, àquele livro, que pode ser que danifique um dia. Se não danificar de uma forma trágica, ele danifica ao longo do tempo, tá? Você pode ter todo o cuidado do mundo, mas se passar 50 anos, aquele livro vai estar amarelo, vai estar sujo, vai estar velho, né? Tá certo que você pode ter todo o cuidado do mundo, colocar numa estante de vida, numa redoma, pode ser, né? Enfim, não tenha um apego desordenado a isso, porque quando a gente se apega desordenadamente nas coisas e quando a gente fala isso, a gente não está respeitando ali uma hierarquia, não é? Os livros foram feitos como objeto material para servir ao homem e serviu de uma forma muito grandiosa, né? Nós aprendemos por meio de livros, distraímos, conhecemos, enfim, fazemos diversas coisas por meio dos livros, mas quando a gente tem um apego desordenado, aquilo começa a ocupar um espaço muito grande na nossa vida que talvez não deveria ocupar, entende? Então, você começa a se apegar demais àquilo ali e não se vê emprestando para o outro, você não se vê sem aquilo, isso não é legal, entende? Não é legal esse desordenamento, entende? Então, aliado a isso, aliado a esse pensamento de que não é legal a gente ter um apego, é interessante a gente começar a exercitar aí, talvez, um pouco mais de caridade, não é mesmo? Se você tem 500 livros e você tem, sei lá, uns 100 livros que você não lê, que você não tem vontade de ler, que está ali acumulando poeira, por que você não passa para frente, né? Porque você não dá para outras pessoas, porque você fica acumulando algo que você não vai ler, enfim, está ali só para enfeitar, sabe? Porque, assim, é interessante a gente ter uma estante bonita, a gente ter todos os livrinhos ali, né? Isso é interessante, é bonito, é uma decoração também, é muito legal, mas se você não lê e há muitas pessoas que gostariam de ler, você não acha que seria até nobre da sua parte doar aquilo ali? Ou então trocar no sebo, não sei? Enfim, há coisas que dá para se fazer e a gente trabalha o desapego nisso, o desapego ao emprestar também. Está certo que eu sei que é difícil, realmente, às vezes a gente tem um livro que é muito importante, um livro que tem um valor sentimental, um valor, enfim, é necessário dizer não, às vezes, não é? Você tem um livro muito importante, aquela pessoa que é emprestada, olha, não dá para emprestar, muito importante para mim, tem anotações importantes e particulares, então não posso emprestar. Isso é uma coisa, você tem um valor ali. Mas se é um livro barato, é um livro que você lê uma vez, não é o seu livro favorito da vida, você não tem aquele zelo maior. O que tem de mais você emprestar? Você vai lê-lo de novo? Você acha que a pessoa vai danificar o seu livro, sendo que se você estabelecer condições, a pessoa pode não fazer isso, tá? Eu acho isso interessante também. Você fala, olha, eu te empresto, mas, eu te empresto, mas com a condição de que ele volte do jeito que eu te enviei. Do contrário, eu não vou poder emprestar mais, porque ele tem um valor para mim. Você estabeleceu uma condição e você está emprestando. Tudo bem, está ok. Entende? Só trabalhe isso, não fiquem apegados aos pedaços de papel que vocês têm na estante. Tá? Por quê? Porque a vida é muito passageira para isso. Então, embora a gente queira ter o cuidado e o zelo, e eu não estou falando que você não deva ter cuidado ao zelo, é importante que coloque cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Entende? Os livros têm um lugar numa hierarquia de coisas importantes. Imagina que na sua vida também. Eles não são a coisa mais importante na sua vida, não é? As pessoas normalmente são bem mais importantes, não é? Normalmente são, ou deveriam ser. Então, pense nisso. Pense nisso. Pense em trabalhar o desapego. Pense em não ter medo de usar bem os seus livros, de riscar. Eu estou... Agora eu estou uma pessoa assim, que risco em todos os livros. Faço novações, coloco... Coloco coisas... Grifo, coloco post-it também, se necessário. Eu realmente tenho gostado bastante dessa experiência de gravar ali nos livros. Enfim, eu acho isso muito bom. E bem, gente, basicamente é isso que eu gostaria de estar falando pra vocês. Trabalhe o desapego. Não somente com relação aos livros, mas com relação a outras coisas. Muitas vezes a gente é muito apegado a coisas simples, a coisas que passam, a coisinhas, a gente tem aqueles mexericos, né? Bem, vamos mudar isso. Vamos passar realmente a mudar essa mentalidade também, como se os livros fossem coisas imortais, que não podem ser danificadas. Porque eles podem, porventura, ser. Mesmo você não emprestando. Então, vamos trabalhar melhor esse desapego com relação aos livros. Vamos passar pra frente. Vamos trocar livros, caso você não use. Troca o seu livro no sebo, troca ali. Use da leitura. Não apenas acumule poeira na estante, mas vamos usar os livros. Vamos realmente ali dar utilidade pra eles e realmente criar em nós mais o desapego com relação aos livros e ao longo do tempo com relação a outras coisas. De modo com que a gente fique mais próximo do céu mesmo, né? Mais apegado às coisas do céu do que apegado às coisas terrenas. Beleza? Bom, basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E é isso aí. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.